Saí do bar no rumo de Copacabã e em pleno campo de Santana recebi um santo Quem viu me disse que foi um espanto, que eu falei coisas meio um tanto ou quanto sei lá Dizem que eu falava discursando com sotaque de baiano intelectual E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional Na faculdade escrevi regras e tratados, dei lições pro doutorado com muita ciência Só me chamavam de vossa excelência, fui convidado pra livre docência Pois é, discursei três horas sem dar pausa, fui doutor honoris causa e quase fui reitor Porém no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou Eu que já era um mestre consagrado, fui então chamado de doutor Bebu De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, um alcoólatra comum Tudo isso culpa de um traçado, também fui misturar conhaque com rum Agora quando eu passo, levo vaia, águia de aia, Rui Barbosa, um sete um Saí do bar no rumo de Copacabana e em pleno campo de Santana recebi um santo Quem viu me disse que foi um espanto, que eu falei coisas meio um tanto ou quanto, sei lá Dizem que eu falava discursando com sotaque de baiano intelectual E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional Extra, extra, grátis, grátis, etc Na faculdade escrevi regras e tratados, dei lições pro doutorado com muita ciência Só me chamavam de vossa excelência, fui convidado pra livre docência Pois é, discursei três horas sem dar pausa, fui doutor honoris causa e quase fui reitor Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou Eu que já era o mestre consagrado, fui então chamado de doutor Beco De catedrático eu passei a ser lunático, um caso de psiquiátrico, um alcoólatra comum Tudo isso culpa de um traçado, também fui misturar conhaque com rum Agora quando eu passo, levo vai a águia de aia Rui Barbosa, um sete um Postescriptum, toma cuidado meu camarada, porque é como dizia o grande filósofo afro-latino Neelopius CULUS BEBEDORUM DOMINUS NON HABET DATA VÊNIA